Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe às 10 horas da manhã no Palácio da Alvorada o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Às 3 da tarde, também no Alvorada, a presidenta tem despachos internos e vai até domingo no Centro Internacional de Convenções do Brasil, a Conferência Nacional de Educação. 4 mil pessoas estão em Brasília discutindo os rumos do ensino no país. Com o tema O Plano Nacional de Educação, na articulação do Sistema Nacional de Educação, participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração, a conferência vai apresentar um conjunto de propostas para subsidiar a implementação do PNE, com a indicação de responsabilidades para os entes federados e os sistemas de ensino. Luana Karen, direto do Planalto. O Plano Nacional de Educação